Aula 4 de Vendas Online Dinâmicas Técnica para Vender Online Parte 2 São nossos objetivos de aprendizagem, a importância de um roteiro de vendas e compreender como funciona a função e esclarecer. Vamos ao nosso texto de discussão. Dando prosseguimento ao que temos visto, onde passamos a entender que todas as relações de vendas podem ser trabalhadas de forma bem direta e isso nos permite agir com base em funções. No que destacamos, informar, esclarecer e oferecer um produto ou serviço, seja num ambiente físico ou online, passamos a ver que um roteiro nos auxilia muito nos passos, sendo uma valiosa ferramenta de trabalho. Ter um roteiro em mãos não é de forma alguma tentar prever com perfeição como será uma negociação ou venda, mas sim estar preparado com argumentos e manobras para diversas situações onde podemos tornar a jornada do cliente algo mais diretivo, influenciando e convencendo em suas decisões para que o consumo seja feito. Isso, aliás, só seria considerado algo abusivo se e somente se o vendedor buscasse ser coercitivo e fosse além daquilo que o cliente permite ou mesmo demonstra em suas reações. Daí, é de suma importância reconhecer esses sinais, verbais e não verbais, ou mesmo perguntar diretamente ao cliente o que pode ser discutido ou não naquele momento. Enfim, alguns pontos-chave para desenvolver um bom roteiro lhes permita saber o que fazer em determinadas situações envolve 1. Conhecer bem o produto que você vende, isto é, suas características e benefícios. 2. Ter noção do perfil usual de seus clientes, conhecendo gostos, preferências e expectativas ao menos. 3. Ter boas respostas para velhas perguntas e barreiras, como comparações de outras experiências com produtos similares. e 4. Trabalhar um convencimento progressivo, porém dinâmico, e que leve ao fechamento da venda, o que muitas vezes não é mais do que utilizar gatilhos para que isso efetivamente aconteça. Isso fará parte do conteúdo da nossa próxima aula. Pois bem, a função esclarecer, como talvez já tenha percebido, faz parte desses exemplos que demos, assim como as outras. Então basta que você utilize esses passos e venda. Esclarecer não é mais do que trabalhar com base na sua argumentação. E agora, informando, como que refinando e reafirmando o que você está dizendo ao cliente. É um passo muito especial, uma vez que trabalhamos o tópico da confiança para além da apresentação de um produto. Tenha em mente que o importante aqui é criar uma imagem. A de que o produto responde à altura daquilo que o cliente espera, precisa ou exige. E veja bem, não tem nada a ver com mascarar o produto mentindo sobre o que ele faz ou é. Quem faz isso é simplesmente enganador e mercenário. As pessoas não toleram exageros e realmente se sentem lesadas ao pagar por algo abaixo de suas expectativas. Por isso, devemos trabalhar primeiro com o mínimo esperado e depois com a superação, para que seja de verdade. Chamamos sua atenção aqui para que dentro de sua argumentação e processo de vendas, por chat, comentário, e-mail, mensagens instantâneas ou seja lá o que usa para vender online. Fique atento a estas características e passos importantíssimos. Tendo o seu roteiro, será capaz de antecipar a muitas necessidades e situações. Pense seriamente em trabalhar com roteiros e lembre de adaptá-los, uma vez que te farão um vendedor mais eficiente e que conquista mais comissões e vendas. Para além disso, faça um trabalho pessoal, um treinamento focado junto ao nosso material e conteúdo para refinar suas habilidades de argumentação, reforço de ideias e propostas, a criação correta da imagem que o cliente deve ter do seu produto e como ele responde bem e de verdade às suas necessidades. Tudo isso é esclarecer e representa uma etapa essencial no desenvolvimento de suas estratégias, convencimento e vendas.